Mas você foi apresentado por Rede Marketing e Body Prime, estética corporal e facial, spa e depilação a laser aliadas às mais altas tecnologias. RJ1, oferecimento Cicobi, mais que uma escolha financeira. E Suprema, inscrições abertas para vestibular medicina. Três Rios e Juiz de Fora. 11 horas, 47 minutos. Bom dia, hoje é segunda-feira, 29 de maio. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do RJ1, que hoje começa com imagens ao vivo da Via Dutra. Trecho de resenha de imagens ao vivo do nosso repórter cinematográfico. Davi Cordeiro. E olha, foi um fim de semana de muitas ocorrências na Via Dutra. A gente vai trazer os detalhes ao longo dessa edição do RJ. Uma delas, inclusive, foi um acidente gravíssimo com uma vítima fatal. O motorista morreu neste exato ponto que o Davi está mostrando aí para a gente, que é uma das entradas de resenha. Então, ao longo do jornal, a gente traz os detalhes de todas essas ocorrências na Via Dutra. Nessa segunda-feira, de tempinho fechado, nublado, é a frente fria, né Sol? É a frente fria, Diego, que a gente está anunciando desde o início da semana passada. Muito bom dia para você. Bom dia, Diego, e bom dia a todos que acompanham a URJ1. Estamos ao ar, ao vivo, na sua TV, no G1 e no Globoplay. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, mandando sua mensagem, sua sugestão. O número você já sabe, 993139599. Muito bem, a gente começa falando de investigação em Partido Alferes. A polícia tenta identificar e prender quem matou um homem na cidade no fim de semana. Foi no sábado, dentro de uma barbearia. Quem tem os detalhes desse caso é a repórter Rose Gomes. Rose, bom dia para você.